Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, espero que todos tenham tido um ótimo dia das mães, porque o fim de domingo de vocês, eu tenho certeza que foi, um fim de domingo nervoso né, o meu foi cara, porque, vou te falar a real bicho, acho que dos roteiros de resultados ruins, o roteiro que eu mais odeio é esse que o Palmeiras fez hoje, que é o seguinte, você sai vencendo o jogo dentro de casa e no finalzinho do jogo você toma um empate. Gente, eu acho que esse roteiro pra mim é pior do que perder, papo reto rapaziada, eu odeio esse cenário e é um cenário que o Palmeiras adora fazer com a gente né, então esse resultado me deixa louco, ainda mais porque hoje o Palmeiras tinha uma ótima chance de abrir pontuação de distância pro Flamengo e passar o Atlético né, porque uma vitória nos colocaria com oito pontos igual ao Galo, mas a gente passaria pelo saldo de gols, ou seja, a gente estaria à frente de dois dos melhores times aí do campeonato, encostaria no Corinthians que tá jogando, até onde eu vi tava 0x0 no jogo difícil contra o Red Bull fora de casa, era uma ótima oportunidade pro Palmeiras se colocar na briga e recuperar no Brasileirão, infelizmente a gente não soube aproveitar, pegamos o Fluminense, um time que nunca tinha sequer empatado com a gente no Allianz e hoje conseguiu empatar. Vamos falar do jogo, vamos começar pela escalação, que tem um detalhe importante, na ausência de Veron, o Abel ao invés de colocar o Scarpa que tava jogando, colocou o Wesley né, que é o jogador que o Abel cornetou publicamente, o Wesley até chegou a responder a essa constatação, a essa declaração aí do Abel, e o Abel resolveu dar chance pro Wesley né, pô, vai jogar bicho, você quer jogar, vamos jogar. Só que aí eu acho também que agora essa oportunidade tem que ser um aviso final né, de dizer, pô, você não tá bem, eu te dei mais uma chance, você não foi bem. Olha que o Palmeiras atacou bastante pela esquerda né, o Piqueires cortando pra dentro, o Piqueires várias vezes centralizando pra abrir o espaço ali na ponta, e o Wesley mesmo assim não conseguiu aparecer, muito nervoso no jogo, errou tudo o que tentou, eu espero que agora o Abel, depois dessas últimas oportunidades, coloque o Giovani pra jogar né, pô Wesley, eu te dei a oportunidade, não rolou, você não tá bem, outros caras vão passar na sua frente, é assim cara, a vida é assim. E do jogo cara, eu achei que o Palmeiras até começou pressionando o Fluminense né, tentando tirar a saída de jogo a lá de início, foi um começo até interessante né, eu gostei, e ali com cerca de 15 minutos, uma boa chance né, o Rony antecipa a defesa, o Fábio titubeou, ele pegou a bola, bateu pra dentro, o Wesley chegou atrasado, não tinha ninguém na área pra concluir né, mas poderia ter sido, poderia ter sido uma jogada de gol, que a gente não conseguiu aproveitar, e depois eu acho que um outro lance que merece destaque, foi o pênalti né, não marcado no Rony, que eu achei meio absurdão cara, porque a defesa do Fluminense se atrapalha, o Rony pega a bola, vai cortando o Fábio, e cara, eu vi torcedores do Palmeiras mesmo dizendo que o Rony dobra as pernas, que simulou que não foi pênalti, mas na imagem que eu vi o Fábio toca o Rony, e se toca é pênalti né, na sequência o Wesley tem a oportunidade de fazer o gol sem goleiro, bem que a marcação tava chegando, mas cara, daria pra fazer algo melhor do que bater pra fora né, essa é a verdade, só que eu achei que foi pênalti sim bicho, eu achei que foi pênalti, não acho que, ah, porque o juiz não deu esse pênalti que a gente empatou, porque depois a gente saiu na frente, no segundo tempo a gente saiu vencendo e não conseguiu segurar, então se tivesse feito o gol de pênalti, poderia ter dado vacilo lá atrás e poderia ter, e sofrido empate também, então não tem como dizer que o juiz atrapalhou, o juiz pra mim atrapalhou o jogo no andamento, foi um jogo extremamente chato de assistir, o jogo foi o puro creme do futebol brasileiro, jogador fazendo cera, falta não marcada, inversão de falta, juizada perdida, a gente viu os jogos da Champions aí, depois você vai pro brasileiro, é um jogo picado, é um jogo chato, todas as decisões demoram, é um absurdo né, então foi o primeiro tempo que a arbitragem atrapalhou pra mim, mas nesse sentido, apesar de achar que foi pênalti no Rony, eu não vou colocar o empate na conta disso não, porque de novo, eu não achei que o Palmeiras foi bem, e no primeiro tempo o Fluminense amarrou muito né, o jogo conseguiu segurar o Palmeiras, principalmente por ter marcado bem o Dudu e o Veiga, o Dudu pra mim foi o melhor em campo, mas no primeiro tempo ele não apareceu, ele não conseguiu jogar, e o Veiga pra mim não fez uma partida boa nem no primeiro nem no segundo, acho que o Veiga tava um pouco abaixo hoje, é, pro que a gente espera dele né, porque a gente sabe que ele pode jogar, não que ele tenha ido mauzão no jogo, mas ele pode mais, essa é a verdade, né, então foi um Palmeiras meio infeliz aí no ataque hoje, sem conseguir criar muito, sem bater de longe, sem driblar né, sem conseguir furar a defesa do Fluminense, tanto que o Abel pede isso no intervalo, né, e ele acaba trocando os dois laterais, o Piqueires por lesão, e a gente perdeu bastante né, sem o Piqueires, e com o Mike eu acho que a gente mais ganhou do que perdeu né, o Rocha na transmissão da Globo, ele até disse que não entendeu porque saiu, eu acho que saiu pelo seguinte, o Rocha não tava ajudando lá na frente, como é de praxe, o Rocha não sobe muito, e lá atrás a gente começou a tomar muito contra-ataque do Fluminense, o Fluminense deu dois contra-ataques no segundo tempo que poderiam ter sido gols, o primeiro, o cara pega na ponta esquerda e erra o passe, era pra quem tava no meio da área, que se eu não me engano era o Cano, a bola passa lá na outra ponta e o Piqueires consegue tirar, e depois, uma outra bola que o Cano, né, que é um cara que gosta de fazer gol, que sabe fazer gol, ele domina a bola na intermediária, corta o Murilo e bate, papum, veio pum pum, cortou, bateu, passou muito perto, né, então o Palmeiras tava tomando contra-ataques porque tava avançando pra tentar fazer o gol, e o Rocha não tem a mesma vitalidade do Mike, então eu achei que o Mike entrou até melhor, e o Jorge muito pior. Uma outra alteração que o Abel fez foi deixar o time mais ofensivo, praticamente só ficou o Zé como volante, o Scarpa entrou pra ajudar na criação do time, e apesar, cara, assim, o que me irrita no Scarpa é que às vezes parece que ele tá na pelada, teve uma bola que ele cruzou no escanteio, a bola voltou pra ele, ele tava sozinho, ele podia ter dominado, olhado com calma, ter cruzado de novo, do jeito que a bola veio ele devolveu, então às vezes parece que ele tá na pelada, tipo, ele cruzou, a zaga tirou, ele catou e bateu, assim, de qualquer lado, de qualquer lugar, de qualquer jeito, então essas coisas no Scarpa me irritam às vezes, mas eu achei que ele melhorou o Palmeiras ali pela direita, foi no cruzamento dele, muito bom que saiu o gol, a bola vem, uma inversão pra ele, ele domina, bate a bola de um jeito que se ninguém toca já é difícil pra caramba pro goleiro, e ele consegue fazer, o Dudu consegue fazer o gol, consegue entrar por trás ali da defesa, lembrando que de novo, pra mim o Dudu foi o melhor em campo, jogou muito no segundo tempo, mas perdeu um gol que não poderia ter perdido, que o Rony, os papéis se inverteram, o Rony consegue dar a bola pro Dudu perfeita, e o Dudu bate em cima do Fábio, podia ter tentado contra pé, podia ter tentado do outro canto do Fábio, o fato é que um jogador com a qualidade do Dudu, não pode perder o gol daquele, né, sozinho ali, acabou perdendo, tudo bem, fez na sequência, mas porra, o Palmeiras, num jogo difícil, é o que a gente fala, rapaziada, da baixa qualidade do nosso ataque, no que diz respeito a finalizações, o Palmeiras é um time que cria bastante, mesmo num jogo em que ele não vai tão bem quanto hoje, ele criou oportunidades, e as que criou ele desperdiçou, então, alguns jogos são decididos no detalhe, e quando você tem o detalhe a seu favor e desperdiça, acaba fazendo falta, ou não faz, claro que faz, então você imagina aí um mata-mata, um jogo decisivo, você tem a chance e perde, lamenta, né, então é isso, eu acho que falta mais poder de machucar o adversário, falta mais poder de definição pra todo mundo do nosso ataque, tanto é que quem faz gol no Palmeiras é volante, é meia, o ataque é difícil fazer, né, enfim, eu achei que o Palmeiras cresceu ali por volta dos 20, 25 do segundo tempo, mereceu o seu gol, mereceu ter saído ali na frente naquele momento do jogo, e justamente quando era melhor, tomou um contra-ataque, que ali pra mim o crime foi todinho do Jorge, ele não ia chegar naquela bola que foi lançada, mas no cara ele chegava, e ele tirou o pé, então ele proporcionou um contra-ataque, 4 contra 2, eu vi o pessoal reclamando do Mike, mas se você voltar no frame da jogada, tá o Gomes entre o cara que tá com a bola e um cara entrando nas costas dele, e o Mike entre um jogador que tá nas costas dele e o outro que tá atrás, ou seja, ficaram 4 contra 2, não tem como culpar o Mike, a culpa foi do Jorge, que tá ganhando muito pra não jogar nada, o Jorge pareceu melhorar em algum momento, mas só enganou, só enganou, porque hoje eu coloco sim esse gol nas costas dele, a bola foi lançada, ele podia ter feito a falta, tinha acabado de entrar no jogo, ia tomar cartão amarelo, dane-se, ainda que ele desse um carrinho no joelho do cara e fosse expulso, o Palmeiras se fecha lá atrás, garante 1x0, acabou, não foi o que a gente fez infelizmente, o Jorge deixou passar, a gente tomou o empate, desperdiçou pontos novamente, perdemos a oportunidade de entrar lá no Bololô, e se manter na briga pelo título, tudo bem que a gente hoje não tá tão distante, tem que ver como vai acabar o Corinthians e Bragantino, tem que ver o jogo do Santos também, talvez a gente não fique tão distante, mas é muito ruim deixar esses pontos pelo caminho, porque não era pra ter perdido pro Ceará em casa, não era pra ter perdido pro Goiás, não era pra ter empatado hoje, e é nesses detalhes aí que o Campeonato Brasileiro vai embora, então a gente tá falando já aqui um tempão e o pessoal fica, mas é começo de campeonato, não sei o que, não sei o que lá, depois lá na frente, são esses jogos aí que a gente vai lembrar, são esses jogos que a gente vai falar, então quando a gente comenta alguma coisa que não tá muito legal, não é porque a gente é corneta não, é porque simplesmente o Campeonato Brasileiro é assim, você não precisa jogar bem, hoje o Palmeiras pra mim não foi brilhante, hoje o Palmeiras não fez um bom jogo, mas se tivesse vencido, tava show de bola, porque o Campeonato Brasileiro não premia quem joga bonito, premia quem vence, então o que importa é vencer, e a gente tá deixando pontos preciosos dentro de casa, mas eu quero saber a sua análise do jogo, deixa aí nos comentários o que você achou, e lembrando que a 1xbet é parceira do canal, passa no link da descrição, você vai ganhar o dobro de créditos na sua primeira recarga, é só usar o cupom ALVVERDE pra apostar nos jogos da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Champions League, da Premier League, do que você quiser, meu amigo, então clica aí e vai ser feliz na 1xbet, valeu, um abraço, tamo junto e boa semana pra vocês.